Olá, eu sou a Mariane Mazzei e esse é o Minuto Futura. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, estão abertas, mas é preciso correr. Elas serão encerradas no dia 1º de fevereiro. Houve mudanças no cronograma do ProUni após a Justiça Federal de São Paulo suspender a divulgação dos resultados do Sisu por causa de irregularidades na correção das provas do Enem. A atual edição do programa vai selecionar estudantes para mais de 250 mil bolsas parciais e integrais para faculdades privadas, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. Podem se inscrever estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou aqueles que estudaram em escolas particulares por meios de bolsas integrais. Professores de escolas públicas e alunos com deficiência também podem se candidatar. Saiba mais informações em futura.org.br e até a próxima!